Quero comprar aqui na loja Fortaleza, aqui que vem de roupa boa Olha a loja Fortaleza Bora Maikinho, ele for do lado, vede roupa Pera aí, bucha, ele tá matando, ele fica parando pra cá, eu tô de novo nesse bicho Pera aí, Maikinho, ele tá ali com a periquita Olha esse bicho aí, periquita, esse bicho tá me tirando Ele pensa que ele vem pra cá te tomar de novo, que arrebenta ali Minha janta, Matar Sorte dele que ele não falou nada diretamente pra mim, querido Essa bonitinha ainda tá com ele aí, mano Eita, Matar Qual foi já, mano? Moleque tá de olho na tua moleca lá, Matar Eu vi eu Chamou de especial, tu vai deixar De rocha, mano, vou cobrar aí agora, aí, mano Ei, ei, Maikinho, Matar O Matar falou que é patinho, tu não se garante coelho Patinho, eu? É É coisa assim, bicho, ele quer tirar comigo? Olha, Patinho Ele não vai aguentar, coloca outro, Patinho Eu não entendi o que Patô, Patô, Patô Que especial, hein? Bora, Patinho, não tem pipa hoje, bora, tá de cartigo Ah, Patinho É, meu carro não vai deixar na rua, tô fazendo nada Patô Ih, pipa todo Ah